A CIDADE NO BRASIL 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 É o meu amigo, meu lugar secreto Só com a graça e paz, tem tua presença o meu prazer Aleluia! Aleluia! Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer o que conheço a ti E que diminua eu E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais E como será vir E como será vir que coube o rosto antes a ti Esconda o rosto pra que vejam tua paz em mim E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais Santo, Santo Não basta me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas casas É o meu amigo Meu lugar secreto Só com a graça e paz E tua presença é o meu prazer Aleluia! Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Aleluia! Tua presença Obrigado.